A base do governo Pimentel na Assembleia já definiu quem vai comandar o bloco Minas Melhor pelos próximos dois anos. O grupo político dará sustentação ao governo que entra no terceiro ano sob forte crise econômica e com as contas no vermelho. Quem conversa comigo é o novo líder do bloco, o deputado André Quintão. Bem-vindo, deputado. Prazer retornar ao mundo político, Vitor. Deputado, como é que o bloco vai atuar nesse cenário, que é um cenário adverso para o governo do Estado, de uma crise que vem aí se mantendo intensa sobre o país todo, mas especialmente sobre o Estado, que é o nosso foco agora, como é que a base pretende dar sustentação para o governo atuar? A constituição e renovação do bloco Minas Melhor é muito importante. São sete partidos, 33 deputados e deputadas, que têm a missão internamente na Assembleia, de junto com os outros blocos, promover uma maior eficiência, celeridade dos trabalhos da Assembleia em geral, fazer o elo também de discussão, de debate da sociedade com questões referentes ao Estado e também ao governo de Minas, e também exercer uma defesa dos principais projetos e políticas públicas em curso no Estado, a partir da nossa identificação e vinculação política com o governo Pimentel, de maneira democrática, ouvindo a sociedade, ouvindo também e dialogando com a oposição, buscando aprovar aqueles projetos de interesse público. E nesse cenário de crise, instabilidade nacional, econômica, política, democrática, é fundamental que a Assembleia cumpra o seu papel num clima de mais harmonia, de mais tranquilidade, de mais resultados vinculados diretamente à vida do cidadão, na segurança pública, na saúde, na educação, na assistência social, no desenvolvimento agrário, fazendo com que as políticas públicas governamentais cheguem nos 853 municípios de Minas Gerais. E nós podemos fazer isso na Assembleia, exatamente contribuindo na aprovação e aperfeiçoamento de projetos não só encaminhados pelo Executivo, mas também produzidos pelos deputados e deputadas que possam alavancar cada vez mais o desenvolvimento econômico e social em Minas Gerais. Dentro desse raciocínio, as comissões ainda não estão definidas, né? Dentro desse raciocínio de encaminhamento de projetos e tal, o que é prioridade, quais são as prioridades para a base nas comissões? As escolhas aí, o que é mais interessante? O desenho político dos blocos, independente de governo e da oposição, segue basicamente o mesmo parâmetro dos dois anos anteriores, né? Não ocorreram grandes transformações. Então, pelo critério da proporcionalidade, teremos poucas alterações na composição das comissões. As comissões todas da Assembleia, as 21 comissões, são importantes, as temáticas, as mais gerais. Agora, é muito importante para os projetos estruturantes as comissões que tratam da administração pública, da fiscalização financeira e orçamentária, principalmente nesse momento de crise, e a própria Comissão de Constituição e Justiça, que é o início do processo legislativo. Agora, nós temos comissões importantíssimas. Isso, tradicionalmente, a base não abre mão dessas três comissões. Mas, para além delas, existem comissões que são importantes? É muito difícil a gente hierarquizar comissões, porque todas elas têm importância. Inclusive, algumas que, muitas vezes, são pouco objeto de disputa, como a Comissão de Participação Popular, que, inclusive, implantei na Assembleia, a Comissão de Direitos Humanos, as setoriais do trabalho, da educação, da saúde, da segurança... Segurança pública está em disputa? Também. Não diria que está em disputa, até porque, nessa semana, as lideranças foram indicadas e a apresentação das prioridades por bloco ocorrerá na semana que vem. Então, nós ainda não temos o desenho das prioridades por bloco. Agora, o importante é que todas as comissões funcionem com responsabilidade, que a proporcionalidade seja respeitada. E eu tenho certeza que, independente de ser da base ou da oposição, as comissões não vão ser instrumento nem de disputa política menor, nem de obstrução dos trabalhos, muito menos de impedimento do debate democrático na Assembleia. E a oposição pensa assim também, o senhor acha? Eu espero que pense. A sociedade pensa sim. Vale para a Assembleia, vale para as câmaras, vale para a Câmara dos Deputados. Nesse momento de enfraquecimento da nossa democracia, nesse momento onde as instituições políticas, também as legislativas, estão perdendo credibilidade, é muito importante uma sintonia fina entre os representantes e os representados. E a população quer mais ação e menos blá blá blá. A população quer resultados. Então, acho que nós temos que discutir aqui as questões nacionais, principalmente aquelas que afligem e podem afetar a vida do cidadão, questões objetivas, como, por exemplo, o risco da reforma da Previdência prejudicar milhões de trabalhadores no Brasil, discutir as questões estaduais, com a política de segurança pública, o desenvolvimento agrário, a questão da segurança pública, mas apresentando alternativas e não um discurso retórico que não faça o governo avançar. Agora, para sobre todas essas questões, a questão econômica do Estado, né, deputada? Essa é a questão... Só queria tocar com o senhor sobre a questão da renegociação da dívida. A renegociação, ela vem sendo encaminhada, não só por Minas Gerais, mas pelos outros estados também. Busca-se uma renegociação em que o Ministério da Fazenda, os estados buscam, o Ministério da Fazenda coloca algumas imposições, né, pela frente aí em relação a salários, a congelamento de salários, algumas medidas que os estados teriam que dar como contrapartida para que essa renegociação ocorresse. Outra questão é a questão previdenciária dos servidores, para que houvesse um aumento nesse percentual que incide sobre a folha do servidor. E o governador não tem se mostrado afeito a essas cobranças que o Ministério da Fazenda tem feito. Pelo contrário, o governador tem falado em renegociação da dívida com o encontro de contas para ressarcimento, levando em conta o ressarcimento da lei Candir, que foi, inclusive, um ganho na justiça e tal. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que a base pode ajudar o governador e se pode, de alguma forma, no enfrentamento dessa renegociação? Vivian, essa é a questão central hoje vivida no estado de Minas Gerais. A questão do equilíbrio fiscal. Todos sabem, nós assumimos o governo de Minas com praticamente R$ 8 bilhões de déficit. Com o esforço do atual governo, nós conseguimos reduzir esse déficit ano passado para R$ 4 bilhões. Mas R$ 4 bilhões é o valor de investimento médio do estado nos últimos anos. Então, é praticamente a capacidade de investimento em novas obras e políticas públicas do estado. Nós estamos com o déficit. Então, o estado já abre o mês com esse déficit. Então, é preciso equacionar isso. Agora, para enfrentar essa situação, nós precisamos atacar, nós precisamos abordar várias frentes. Uma delas é a própria renegociação da dívida do estado com a União. Uma dívida, resultado de um acordo realizado na década de 90, em condições draconianas, lesivas ao estado de Minas Gerais, com taxas de juros abusivas, que elevaram essa dívida a patamares superiores ao que Minas, de fato, devia à União. E, por outro lado, nós tivemos, na mesma década de 90, a Lei Candir, que desonerou as exportações do ICMS. Minas Gerais é um estado exportador, então deixou de arrecadar, durante anos, um valor superior à nossa dívida. Para o telespectador fazer os cálculos, hoje a dívida do estado com a União gira em torno de R$ 75 bilhões. A dívida da União para com os estados, referente ao ressarcimento das perdas causadas pela Lei Candir, é de R$ 92 bilhões. Então, neste encontro de contas, Minas Gerais deveria receber aproximadamente R$ 17 bilhões. Seriam três anos de investimentos. Daria para Minas Gerais zerar o seu déficit e ainda fazer os investimentos necessários. Agora, de fato, qual que é o poder de fogo que um estado, não estou falando de Minas Gerais, apesar de Minas Gerais ser um estado importante da federação, a gente sabe que tem aí, apesar de serem todos os entes federados, alguns estados que têm mais poder do que outros. Apesar disso, que poder, de fato, um estado tem de dizer para a União, para o governo federal, dizer, olha, não negocio, os meus termos são esses, eu quero um encontro de contas e não vendo ativo, não faço congelamento de salário, não aumenta para evidência, que poder de fogo real tem o governo Pimentel para fazer isso? Acho que nós temos o caminho da política, do acordo, da negociação, da participação política e aí nós vamos depender de todos os partidos, aqueles que têm compromisso com Minas, do Senado, da Câmara, dos deputados, a pressão da bancada mineira, a pressão da Assembleia Legislativa. Agora, o que o governador tem colocado e tem o nosso total apoio é que Minas Gerais não pode ficar refém ou ser chantageado pelo governo federal em nome da renegociação da dívida, porque nós temos um projeto de governo para Minas Gerais que não é um projeto do Estado mínimo, não é um projeto de penalizar o servidor, não é um projeto de retrair, subtrair recursos da área da educação, da saúde e da assistência social, de transferir o ônus da crise para o ombro do trabalhador, do servidor público, para as regiões mais pobres de Minas Gerais. Nós não podemos sacrificar o Estado de Minas Gerais, a nossa segurança pública, a saúde e educação, em nome da renegociação da dívida. Minas Gerais é um Estado forte, é um Estado que contribui para o desenvolvimento nacional, então, nesse sentido, nós podemos ajudar na Assembleia fazendo esse debate. Agora, precisamos de alternativas. Uma alternativa é o encontro de contas e ou a renegociação da dívida, o seu alongamento. A outra questão é a questão tributária nacional. Nós precisamos enfrentar esse debate. Muitas vezes, a guerra fiscal faz com que Estados, em função dessa guerra fiscal, faça regimes especiais, desonerações, deixe de arrecadar. O marco regulatório da mineração não avança no Congresso Nacional. Minas Gerais é um Estado que tem o vetor econômico forte na área de commodities minerais. Poderia estar arrecadando mais, sem penalizar o bolso do contribuinte e do cidadão. Pelo contrário, fazendo melhores entregas de políticas públicas. Então, eu acredito que está sem buscar outros caminhos. O governo federal, ele tem na pauta dele algumas reformas, reformas até complicadas, como o senhor mencionou a Previdência, mas tem a reforma trabalhista. Enfim, são reformas complexas, mas a reforma tributária não está no horizonte. Essa é uma discordância, e falo do meu partido, do PT, em relação à agenda hoje colocada no Congresso Nacional. A agenda do Congresso Nacional, a reforma da Previdência, ela penaliza o trabalhador, vai ter que trabalhar 49 anos, o trabalhador rural aposentar, vai criar, inclusive, vai migrar, o êxodo rural, a reforma trabalhista e rasgar a CLP. Agora, nós queremos discutir a taxação sobre dividendos, imposto sobre grandes fortunas. Mas e até lá, deputado? Até lá? Não, até lá é agora, nós temos que colocar isso na agenda. Pois é, até lá tem os fornecedores, os servidores que querem receber em dia. Minas Gerais está em pleno... Tem os aliados que querem participar do governo e ter benefícios nas suas bases por isso. O Vívia, Minas Gerais está em pleno funcionamento, apesar da crise. Minas Gerais assinou o acordo com os professores no início do mandato. A educação está funcionando, a saúde, a segurança pública. O parcelamento atinge apenas, apenas não, atinge 30% do servidor. Ninguém gosta de parcelamento, mas Minas ainda paga os salários dentro do próprio mês. Infelizmente, essa instabilidade nacional faz com que estados estejam aí devendo 3, 4, até 5 meses. Agora, Minas Gerais tem usado a criatividade para melhorar a qualidade das políticas públicas, utilização de recursos que estavam parados, recursos federais. Posso falar, inclusive, na Secretaria de Desenvolvimento Social que coordenei. Nós estamos utilizando recursos que estavam parados, desde a época do governo Dilma, transferidos para Minas Gerais. E o governo, em breve, vai encaminhar para a Assembleia projetos também que possibilitem uma maior dinamização de utilização de recursos em fundos existentes no Estado, principalmente na área econômica. Nós estamos querendo uma Codemig, como já está fazendo, mais voltada para a indução do desenvolvimento econômico, uma ação mais ativa do BDMG, uma ação integrada das nossas empresas, da CEMIG, da Copaz. Ou seja, nós temos que buscar os recursos existentes para promover melhores políticas públicas. No caso do combate à pobreza rural, por exemplo, a CEMIG vai cumprir, está cumprindo um papel importante. São mais de 50 mil famílias que ainda não têm eletrificação em Minas Gerais. Dentro desse raciocínio, privatizar a CEMIG, como é o Ministério da Fazenda, nem pensar. O governador já adiantou, a CEMIG é o patrimônio do povo mineiro. Uma coisa é você discutir a participação acionária da CEMIG e outras empresas. Agora, a CEMIG, a empresa mãe, a CEMIG é um patrimônio dos mineiros. Ela é importante, é estratégica, é valorizada por todos. Estou mencionando aqui um exemplo, um projeto que, inclusive, coordenava de combate à pobreza rural no interior do Estado. Quase 700 milhões virão da CEMIG para a eletrificação rural para 50 mil famílias, com impacto na agricultura familiar, no conforto, na qualidade de vida. Então, o governo está fazendo um grande esforço. Infelizmente, estamos governando no período das vacas magras, sem aquelas transferências de recursos do governo Lula, do governo Dilma, sem o crescimento econômico. Agora, quem ganha tem que governar. É isso que nós estamos fazendo. O Estado está funcionando. Não queremos importar a crise de outros Estados, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Não queremos bagunça, não queremos confusão. Pois é, a propósito de não importar a crise. Nós queremos o Estado funcionando como está. Uma ameaça de greve da PM preocupa? Olha, qualquer movimento em defesa de legítimos direitos, associativistas, de reivindicações legítimas, eventualmente de greves. Eu acho que, inclusive, consagrados, muitos deles em nossas legislações, acho absolutamente legítimos. O debate, o diálogo devem preceder qualquer atitude mais prejudicial à prestação de serviço à população. Então, da mesma forma que as reivindicações de qualquer categoria, não vou falar de uma específica, são absolutamente legítimas, é muito importante o diálogo para que a população não seja sacrificada. E também a compreensão e sensibilidade para o momento que o Estado está vivendo, que o país está vivendo. Agora, o caminho é o diálogo. Nós não podemos nem criminalizar, nem também fecharmos os olhos para a realidade econômica do Estado. Agora, todo mundo, a população, o telespectador, sabe o que aconteceu no Espírito Santo. Aqui em Minas, o pagamento está ocorrendo dentro do mês, o salário aqui em Minas é quase o dobro, o inicial em Minas na área de segurança é quase o dobro do Espírito Santo. Então, nós não podemos também politizar artificialmente um processo que aconteceu no Estado, onde o inicial de carreira é muito menor do que no nosso Estado. E qual que é a real situação, nesse momento da PM, a disposição realmente para... Olha, o governador, a agenda do governador recente, tem priorizado a modernização e o aparelhamento das várias companhias, batalhões espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, com modernização da frota, com encontros diretos com os trabalhadores da nossa Polícia Militar. E vão abrir um parênteses, é uma Polícia Militar reconhecida como uma das melhores, se não a melhor do nosso país, tem uma história, tem uma tradição, tem o respeito de todos os mineiros e mineiras, merece a nossa valorização, terá aqui da Assembleia, como sempre teve a nossa valorização. Agora, nesse momento, cada categoria específica também tem que compreender a situação geral do Estado. Agora, o caminho para o encontro, para a convergência de ideias é o diálogo. O governador Fernando Pimentel foi bastante pressionado em 2016 por conta da Operação Acrônico. E a oposição usou bastante essa questão, esse processo, para fazer oposição na Casa. Por outro lado, o senador Aécio Neves, que é presidente nacional do PSDB e a grande liderança em Minas dos Tucanos, tem sido alvo de diversas delações e denúncias em relação, inclusive, a uma suposta corrupção na cidade administrativa, durante a construção da cidade administrativa. O senhor acredita que, digamos, um episódio ou uma história em relação à outra vão acabar arrefecendo os embates aqui na Casa? Faça esse cálculo em relação aos embates na Casa? Vívia, eu acho que a Assembleia deve debater aqueles assuntos pertinentes à sua atuação, onde ela tem governabilidade. Nesse momento, no caso da ação do governador Fernando Pimentel, está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o processo vem aqui para a Assembleia ou não. Reteramos várias vezes que são denúncias anteriores ao exercício do cargo de governador pelo atual governador Fernando Pimentel. Ele ganhou as eleições legitimamente nas urnas, tem o direito de governar. Então, nós esperamos que tenhamos tranquilidade. Esse ano é um ano muito importante para nós ampliarmos, avançarmos as políticas públicas. Esse debate hoje não está presente na Assembleia Legislativa, que aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, acho que não se trata de uma anulação de debate político em função de um processo. São processos absolutamente distintos, de natureza distinta. O que nós esperamos é que as instituições brasileiras funcionem de maneira republicana, que a lei seja observada e que não haja seletividade política e nas decisões tomadas por qualquer instância de poder? 2018 vem aí, né? E em política não se faz nada, não se faz arranjos em cima da hora. As costuras, as conversas, os cálculos políticos são feitos com antecedência. O governador já está aprofundando conversas com seus aliados. O líder de governo, o deputado Durval Ângelo, disse aqui com todas as letras que o governador será candidato à reeleição. O PMDB será um parceiro? Essas conversas já estão caminhando? O que o senhor me diz sobre esse cenário? O Vivo, eu considero que a prioridade nesse momento é governar bem, como estamos fazendo, ampliar as políticas públicas, é ter na Assembleia um clima que propicie um debate político de alto nível, com resultados efetivos para a população. No caso do PT, esse ano a nossa prioridade serão os encontros municipais, o encontro estadual e o encontro nacional, o PT também precisa se renovar, se requalificar, se reencontrar com a sociedade mineira e brasileira. Acho que isso inclusive precede, o PT é uma ferramenta importante, o PT fragilizado contribui menos para as eleições de 2018. Agora, com o mecanismo, com o instituto da reeleição, governos bem avaliados tendem naturalmente a serem estados a disputar a reeleição. Nós sentimos hoje, percorrendo as várias regiões do Estado, que o governo Pimentel deu um salto qualitativo em relação a anos anteriores. Eu poderia mencionar aqui a questão da participação popular, dos fóruns regionais, a presença mais efetiva do governador, dos secretários, das instâncias descentralizadas do governo nas regiões. Eu vivi isso quase um ano e meio como secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social. Era uma orientação firme do governador de ir nos municípios, não só nos maiores, mas nos pequenos municípios, nos médios municípios. Então, um governo bem avaliado tende sim a disputar a reeleição. Agora, esse é um processo posterior, eu acho que esse ano é outra agenda que nós temos que tratar. No caso do PMDB, aqui em Minas Gerais, desde o governo passado, nós tínhamos constituído o bloco Minas sem censura. Aqui em Minas Gerais, é um aliado preferencial. Aqui em Minas Gerais, o nosso presidente da Assembleia, Adal Clever Lopes, com uma condução republicana, inclusive muito respeitosa com a oposição. Mas é um parceiro do ponto de vista de entendimento do projeto que estamos projetando e realizando em Minas Gerais. Inclusive, no debate de outras questões vinculadas à participação popular, inversão de prioridades, políticas públicas sociais, o PMDB aqui da Assembleia, o PMDB do presidente Adal Clever tem uma postura muito afinada e sintonizada com a nossa, mas não só o PMDB, os partidos do bloco, os partidos também do bloco independente, nós estamos trabalhando juntos. Agora, cenário eleitoral, calendário eleitoral seria prematuro e até uma espécie de futurologia. Agora, governador bem avaliado tem condição de reeleição. Eu, particularmente, espero que no ano que vem a gente conclua bem esse mandato e que o governador Pimentel, se este for, inclusive o desejo pessoal dele, se o for o Partido dos Trabalhadores, com certeza apoiará integralmente, possa disputar a reeleição. Até porque nós estamos iniciando um projeto em Minas Gerais e queremos ventos melhores também para o Brasil, para a gente governar Minas, quem sabe, um período melhor para o nosso país. Falando em bem avaliado, a CNT soltou uma pesquisa nessa quarta-feira mostrando o ex-presidente Lula, que ele avançou nas pesquisas para eventualmente disputar a presidência em 2018, colocando ele disparado na frente de Marina Silva, de Aécio Neves, enfim, dos tradicionais nomes que aparecem na disputa, inclusive do Temer, Jair Bolsonaro, e ganhando no primeiro e no segundo turno. Isso pode reverter um pouco as perdas que o PT sofreu. O senhor acredita que Lula vai ser candidato à presidência? Só para a gente encerrar aqui com essa pesquisa que saiu nessa quarta. Espero que seja. É a maior liderança popular do Brasil nas últimas décadas. Depois de tanto massacre, de tanta perseguição, inclusive pessoais, agora com esse drama familiar, ele mostra que a população tem saudade do seu governo. Ele mostra que as conquistas e o legado do governo Lula e Dilma são conquistas efetivas na vida da população, são aqueles milhões de brasileiros que saíram da pobreza, infelizmente correndo risco de muitos voltarem, como dizem as instituições internacionais, são aqueles jovens pobres e negros que estão na universidade, são os agricultores familiares que ficaram no campo e hoje têm uma vida mais digna, são aquelas pessoas que hoje estão morando em conjuntos habitacionais dignos, ou seja, é uma inversão da nossa pirâmide social. Acho que esse é o motor de reconhecimento da liderança do presidente Lula, além das suas qualidades como sindicalista, qualidade de liderança partidária e qualidades humanas e existenciais. Eu acredito que o presidente Lula terá condições, sim, de disputar condição política, condição jurídica, terá o nosso apoio e é um fortíssimo candidato. Mas, repito aqui, paralelamente, além de fortalecer a liderança do ex-presidente Lula, nós precisamos fortalecer o nosso partido, fazer bons encontros municipais, renovar direções, trazer a juventude, aproximar o diálogo com os movimentos sociais, qualificar a nossa ação parlamentar, porque uma grande liderança precisa, não só de um grande partido, de partidos também, que tenham convergência de princípios e prioridades para a gente formar uma aliança em torno de um Brasil melhor e colocar uma nova agenda, superar essa agenda nefasta hoje para o país de reformas que afetam direitos previdenciários, trabalhistas e de congelamento de recursos para as políticas públicas em curso hoje no Brasil. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, Vivi. Eu conversei com o deputado André Quintão, líder do Bloco Minas Melhor, ele que está assumindo a liderança pelos próximos dois anos. Nosso assunto aqui é como a base vai trabalhar, vai atuar, para ajudar o governo a enfrentar esses próximos dois anos que tem ainda de mandato. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui.